Salve galera, beleza? Tô de volta com mais um vídeo aqui no canal, esse é o primeiro vídeo do ano de 2024 e hoje, além de desejar um feliz ano novo a todos vocês, e o primeiro vídeo no canal deste ano é sobre a franquia Tales of, que é uma franquia de RPG de ação que eu gosto bastante e eu acho que muita gente também tem interesse de conhecer, mas não sabe por onde começar a jogar. Então hoje eu vou explicar pra vocês o que é a série Tales of, quando ela surgiu e se existe uma ordem para jogar a franquia. Eu espero que vocês gostem desse vídeo e vamos lá! Bom, pra começar o vídeo muito bem, eu vou começar falando pra vocês quando saiu o primeiro jogo e o que significa Tales of, beleza pessoal? O primeiro jogo da franquia foi lançado dia 15 de dezembro de 1995, o nome dele é Tales of Fantasia Lembrando que a franquia de Tales of, galera, é uma franquia da Bandai Namco até hoje, beleza? Desde sua origem. E depois do seu primeiro lançamento, vários e vários títulos foram lançados ao longo dos anos totalizando mais de 10 títulos e alguns grandes sucessos nesse meio tempo. Ah, Otávio, mas o que significa Tales of ou Tales of, como vocês preferirem falar? Galera, Tales of significa contos de, ou seja, cada jogo tem seu próprio nome, certo? Então cada jogo vai contar com uma história ali, diferente, em um mundo diferente, ou em alguns casos específicos, é o mesmo mundo, só que com diferença de alguns séculos. Então é por isso que a gente sempre tem ali o Tales of no título, porque são contos, né? Vamos supor que tem uma prateleira de livro, cada um deles vai ser um conto diferente. E é praticamente isso a série Tales of. São várias histórias diferentes, com personagens diferentes, lores diferentes e geralmente mundos diferentes. Como eu disse, foram casos bem específicos que teve jogos que se passaram no mesmo mundo. Então deixa eu dar um exemplo bem fácil de entender. Tales of Chile, Tales of Berseria, Tales of Arise, Tales of Vesperia, são todos jogos aqui completamente diferentes um do outro. Ou seja, o que eu quero dizer com tudo isso, apesar de já ter ficado claro pra muitos aqui, vocês não precisam jogar um pra entender o outro. Vocês podem começar por qual vocês quiserem e qual chamar mais atenção de vocês. Em 2024, tá completando 29 anos de existência da franquia Tales of. Ou seja, galera, em 2025, a franquia irá comemorar seus 30 anos e eu acredito que terá um jogo novo lançado, ou pelo menos anunciado, pra comemorar esses 30 anos. A franquia da Bandai vem se mantendo bem firme aí no mercado de games, mesmo com os altos e baixos da franquia, ela nunca deixou de lançar jogo. Agora vem o X da questão que muitos de vocês querem saber. Se você for começar hoje a franquia, o que você tem disponível aqui no mercado atual de games pra jogar? Bom, é agora que começa a explicação minha pra vocês. Galera, atualmente na Steam e no Playstation, nós temos 5 jogos disponíveis para ambas as plataformas. Temos disponível para o Playstation e PC, Tales of Arise, que é o jogo mais atual, o Tales of Berseria, Tales of Zestiria, o Tales of Vesperia Definitive Edition, que é uma versão remasterizada do Vesperia de 2008, com mais conteúdo. E por último temos o Tales of Sinfonia, que ganhou versão remasterizada para os consoles, já que ele já tinha disponível no PC fazia um bom tempinho já. Se eu pego pra recomendar pra vocês de hoje qual jogo vocês podem começar, eu diria que é pelo Tales of Arise, que é o jogo mais atual da franquia. O jogo tem legendas em português, ele tem as mecânicas mais atuais da franquia, mais atualizadas, né? Já que foi o jogo meio que melhorou todo o combate da saga aí, que tava bem parecido um com o outro fazia alguns anos já. Ele tem uma história muito boa, um mundo bem interessante, então eu diria que ele, por ser o jogo mais atual, é o melhor jogo pra vocês começarem a franquia. Depois eu recomendaria vocês jogarem o Tales of Berseria, que é o jogo que veio antes do Arise, lá em 2016. Enquanto o Arise é uma história de libertação, de escravidão, o Berseria é uma história de vingança, nós temos uma protagonista feminina do jogo, é a única até então, da franquia até hoje. E tipo, eu sei que Tales of teve outras protagonistas femininas, mas a Velvet é um caso isolado, ela é protagonista solo ali, sem dividir o protagonismo com ninguém. E isso é bem interessante. Tem uma história bem madura, tem uma gameplay boa, os gráficos deles são muito bons também. E ele direto fica numa promoção muito boa, muito mais barato até mesmo do que o Arise, que tem também ótimas promoções, o Arise saiu em 2021, apenas lembrando, e o Tales of Berseria aqui no PC, ele chega a ficar R$12,00 tanto na nuvem quanto na Steam. E é um jogo com mais de 50 horas de história. Dos que eu joguei até hoje na franquia, ele é um dos melhores títulos pra se começar a jogar. E a terceira opção pra começar a franquia, pessoal, eu coloco o Tales of Vespera Definitive Edition, pois não só ele tem uma história excelente, tem personagens super carismáticos, assim como os do Berseria também. E ele é um jogo que é um remaster do jogo que foi lançado lá em 2008. Só que aqui na Definitive Edition, nós temos legenda em português, temos os 60 FPS, e temos também mais conteúdo de história, pois essa versão que foi remasterizada, é uma versão do Vespera que foi lançada apenas no Japão, porque na época a Microsoft comprou os direitos de exclusividade do jogo. Então lá no Japão, eles lançaram uma versão do jogo exclusivamente pros japoneses, e que essa versão do Japão, tem uma personagem nova adicionada na história do jogo, e que estende o tempo do jogo também. Então na hora deles remasterizarem o Vespera, eles pegaram praticamente a melhor versão do jogo, que não tinha disponível pro Xbox 360 na época. A única dificuldade dele aqui, comparado aos outros dois que eu citei antes, é que ele não deixa no mapa marcado o ponto que vocês tem que ir. Então vocês tem que prestar muita atenção no que os personagens estão conversando, e pra onde vocês devem procurar mais ou menos onde tem que ir durante o jogo. Ele mantém o combate da época que foi lançado, mas não é um combate datado nem nada do tipo, o combate funciona muito bem. Então nessa ordem, os três que eu mais recomendo vocês pegarem pra jogar, é o Tales of Arise, o Tales of Berseria, e o Tales of Vespera Definitive Edition. Eu quero lembrá-los que na plataforma do Xbox, não temos disponível o Tales of Berseria, e o Tales of Zestiria, pois nessa época que saíram esses dois jogos, a franquia era exclusiva do Playstation, e pelo que eu vi, parece que a Sony tem alguma coisa a ver ali, com a trilha sonora desses jogos também. Então eu não sei se algum dia, eles vão chegar pro Xbox, tá bom? Eu não consigo afirmar isso pra vocês, mas é uma pena mesmo, porque não tem o Berseria disponível, principalmente, pois ele é um jogo muito bom, e eu acho que a galera do Xbox merecia ter esse jogo ali disponível na loja. Então no Xbox só temos disponível o Tales of Arise, o Tales of Vespera, e o Tales of Sinfonia Remastered. E os dois últimos jogos que temos disponíveis aqui, para PC e Playstation, galera, é o Tales of Zestiria, e o Tales of Sinfonia. Eu não recomendo vocês começarem pelos Zestiria, por quê, galera? Particularmente falando, assim como pra maioria das pessoas, desses Tales of atuais que temos disponível aqui no mercado atual de games, o Tales of Zestiria é o que tem a história mais fraquinha dos Tales of atuais. Ele é um caso isolado, já que ele se passa ali no mesmo mundo do Berseria, só que ele se passa séculos depois do Berseria. E não, novamente explicando, vocês não precisam jogar o Berseria, pra entender os Zestiria, assim como vice-versa. Mas tem algumas ligações de história e lore, já que ambos os jogos se passam no mesmo mundo. É só pra reforçar isso mesmo. Mas comparado ao Berseria, que é um jogo que se passa antes dele, séculos antes, o Berseria foi um jogo muito melhor e mais competente em história, combate, em personagens, então eu recomendo vocês deixarem os Zestiria aí, praticamente, por último aqui. E o outro jogo, galera, é o Tales of Sinfonia, que ganhou o Remastered ano passado, em 2023, para os consoles. Só que por que também que eu não recomendo começar por ele? Pois apesar dele ter uma história muito boa, quanto as dos três primeiros que eu citei, e ter uma história até mesmo melhor, que a dos Zestiria, o Sinfonia tem uma versão de PC, que já era disponível algum tempo atrás, só que tanto no seu Remaster, quanto na versão de PC, infelizmente o Sinfonia não tem legendas em português. Eu fiz uma review do Remaster dele aqui no ano passado, tá bom? Para o Playstation 4. E sim, o jogo é muito bom. Só que ele cometeu alguns erros em seu Remaster, e um desses erros foi não ter legendas em português. Eu faço novamente o meu apelo para a Bandai Brasil colocar uma legenda em português no jogo, pois muita gente quer aproveitar esses jogos da franquia Theosoph com legendas em português, pois muita gente não sabe inglês. Eu consigo jogar porque eu sei um pouco de inglês, mas quem quer aproveitar jogos da franquia que não tem legenda, não vai conseguir aproveitar a história do Sinfonia, que é considerada pelo fandom uma das melhores histórias já feitas na saga até hoje. Então é por isso que eu não recomendo vocês começarem, nem pelos Zestiria, nem pelo Sinfonia. Eles ficam muito baratos aqui no PC também, nas promoções, Relâmpago. Só que o Zestiria, como eu já expliquei, não tem lá uma história muito boa, particularmente falando. E o Sinfonia, apesar de ter uma história muito boa, ele não tem legendas em português. Então os melhores para vocês começarem, seriam aqueles três que eu falei antes. A Rise, Berseria, e Vesperia Definitive Edition. Ah, Otávio, mas e os outros jogos da franquia? Bom, galera, tem muitos jogos da franquia, que eles estão presos no Playstation 2 e no Playstation 3, pois não tem versão de remaster da maioria dos jogos, não tem port. Jogos de Play 2 também estão presos ali no passado, a única maneira é ter o próprio Play 2, ou jogar num emulador com o PC. Só que também eu quero lembrá-los, que mesmo que vocês emulem, a maioria dos jogos Theos Off, se não for todos, né, eu não tenho certeza, eles não têm legendas em português por parte do fandom, pois Theos Off é uma fanbase que vem se criando de pouco em pouco há alguns anos aqui no Brasil. Então ela não é tão popular assim, a ponto de ter um fandom desesperado, querendo traduzir esses jogos. Vocês veem aí fanbases como Persona e de Yakuza, por exemplo, que ganharam bem mais fãs, bem mais rápido do que Theos Off, e já legendaram aí os jogos da franquia. A franquia Yakuza já tem tradução aí pro PC do 0 até o 6, que são jogos que não têm legendas nos consoles, né, mas a gente que gosta de Theos Off não tem essa mesma sorte. Então o jeito que nos resta agora é aguardar a Bandai, fazer remasters de jogos ali do Play 2 e do Playstation 3, e trazer eles com 60 FPS, legenda em português, e a opção do áudio em japonês, que não tinha em muitos jogos antigos da franquia. É, galera, fã de Theos Off sofre aqui no Brasil. Então é isso, a gente tem 5 jogos disponíveis, eu tenho 3 que eu recomendei fortemente, e desses 5, 4 têm legendas em português, e um deles é um remaster pros consoles que não têm legenda, e a versão de PC não tem legenda também, que é o Theos Off Sinfonia. Então é uma franquia que tem muitos títulos, mas muitos desses títulos estão inacessíveis no momento. Claro que se for anunciado algum remake, algum remaster, algum jogo novo, eu vou comentar aqui no canal, e eu peço pra vocês ficarem de olho. E outra, galera, nesse momento eu tenho disponível aqui no canal, série da DLC do Arise, tenho análise do Arise, que saiu lá em 2021, eu postei, tenho a recente análise, que eu lancei em 2023, da DLC também do Arise, tenho análise aí do Sinfonia também, e futuramente eu pretendo lançar uma análise do Theos Off Berseria também. Bom, galera, é isso o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, não é um vídeo muito longo, mas eu consegui resumir várias coisas aqui, e eu espero ter tirado todas as dúvidas de vocês, quanto à questão da história dos jogos, se tem alguma ordem, quais tem disponível no mercado atual, e a origem da franquia, e o que significa também Theos Off. Bom, gente, é isso, se gostarem, deixem o like pra ajudar, compartilhem se possível, e nos vemos aí nos próximos vídeos, tá bom? Lembrando que no dia 26 de janeiro, vai ter série aqui no canal, de Like a Dragon 8 Infinity Welch, que é o novo jogo da franquia Yakuza, tá bom? E dois dias depois, no dia 28, vai ter série também do Granblue Fantasy Relink, então são dois jogos de RPG, que eu vou trazer série aqui no canal, tá bom? E eu espero que vocês estejam aí, pra acompanhar, beleza gente? Valeu, até a próxima aí, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau!